Seja religião também, que é vício Pode ter Meditar eu não sei se chega a ser um vício Mas de alguma forma você sempre busca Alguma forma pra te A meditação eu acho que é o contrário disso É você, tipo, é difícil de fazer Você tentando Entrar, se conectar com a realidade Porque toda hora a gente tá pensando Sempre no futuro ou no passado A gente para pra você ter razão Sim, quando você começa a anapana Você fala, caramba, eu vou prestar atenção na minha respiração Só Passa 5 segundos e sua cabeça já tá em outro lugar É muito difícil você fazer isso E assim, me ajudou muito por causa disso Você fica em contato com a realidade Mas é uma parada que você tem que se esforçar muito Eu tenho uma dificuldade muito grande ainda Eu tentei já algumas vezes Mas é bem desafiador pra mim Teve hipnotizar, já tentaram Eu também não sou hipnotizável Eu não sei se tentaram Ele fala isso com orgulho Não, não, não Acho que a minha mente é muito forte Ele falou que é o contrário, né Eu quero que venha aqui Você luta contra, Bento É, não, eu sei É verdade É, eu acho que eu não devo ficar pensando Ah, não vai conseguir Se eu não conseguir Se eu não conseguir Pode ser errado Ele tá chuchando o trabalho do cara Mas eu tô tentando Tá rolando Minha cabeça tá pensando em outras coisas E esse meio Não, mas é bom Só de você Quando você começa É óbvio que vai acontecer isso Porque você não tem que forçar a sua mente Para fazer outra coisa Mas você começa a prestar atenção no seu pensamento Que é uma coisa que você nunca faz Você fala, caramba, de onde que tá vindo isso? Assim como respiração É? Tô respirando Então, é Mas assim, às vezes eu ia meditar e falava Não, tem que dar o resultado legal E às vezes você sai da meditação meio Tipo, você só ficou remoendo coisa Que você tava irritado Que não sei o que lá Só que quando você sai, você fala Caramba, eu prestei atenção nisso tudo Que eu não tava prestando atenção Então já valeu a pena, sabe Demora pra você perceber que Você não tem um objetivo com aquilo Sabe assim, não é Ah, tem que atingir o Nirvana Tem que não sei o que lá Sabe, você tem que só Parar e sentir o seu momento O que que você tá acontecendo, sei lá Mas você não acha que quem inventou o ácido Foi um Um monge preguiçoso? Então, eu não sei o ácido Mas assim É lincérgico, deve ser muito parecido com o Nirvana Não, porque o cogumelo É muito semelhante, assim Nunca tomei chá de cogumelo O chá eu nunca tomei Eu tomei o cogumelo Só comi o cungu e o risoto O chá é o amanita muscário Eu nunca tomei, mas tem o psilobenzis Que é um tipo desidratado Que você come E cara, o nível de percepção Que você chega das coisas É muito maluco, assim, sabe Você fala Caramba Tipo, você olha pro mesmo Você tá no mesmo quarto Você vê tudo diferente E não é uma loucura Depende de como que você usa Você tá numa festa Você tá Vamos zoar e tal Quero ver dragão Mas se você tá Tipo, focado Ah, quero Experienciar alguma coisa Com a minha mente É muito maluco Já usaste no sexo? Hã? Deve ser interessante Nunca, nunca consegui Vai ser uma faixinha Não, mas é Mas deve ser muito interessante É, deve ser Nunca usei nesse propósito É Eu já tomei a Ayahuasca Mas é legalizado A Ayahuasca é legal Cogumelos você pode comprar Eu também tomei uma vez Tomei duas No mercado, né? Vende em forma de champignon Não, não Imagina Em conserva Na internet Você pode comprar na internet Mas assim Você não pode usar É pra estudo Ah, é pra estudo Mas eles mandam Com rastreador Na sua casa Tudo assim É Mas não façam isso Vocês não estão preparados Hein, pessoal É, galera Não é pra... É, tem gente que fica na... Que entra numa... É, cara É pra você, sabe Eu não conheço Geralmente você tá junto Com uma pessoa Que você confia Tá na sua casa Ou num parque Ou algum lugar protegido Mas a parada de estar Com alguém que confia É, total Se você tomar isso Uma festa Que você não conhece ninguém Você vai ficar completamente Mas assim É... O que eu já ouvi falar Que quem tem esquizofrenia É melhor não usar Porque daí desencadeia, né? Mas o foda é que pode desencadear A esquizofrenia em pessoas É? Isso eu nunca li É Quem já tem a propensão Pra esquizofrenia É claro Só que tem gente que tem que saber Você pode saber Isso É o foda É um negócio assim A massa não sabe Muita gente não sabe Eu acho que é um negócio Tem que fazer com muito cuidado Sabendo o que você quer fazer Se você for fazer É, pesquisa Quando você vai querer fazer um negócio Você vai na internet Ó, tchá, tchá, tchá Pesquisa pra caralho Antes de você Não, eu já usei muita coisa Mas quando alguém me pergunta assim Ah, eu nunca usei Você acha que tem que usar? Eu falo não É Porque é isso Não é uma coisa que eu falo Que você tem que fazer isso Tem que ser uma coisa Que tem que vir muito da pessoa E ela entender Por que que ela tá fazendo E ela tem que ter certeza Pra poder assumir as consequências Caso eu acho E é uma coisa muito poderosa Você usar de uma maneira Sei lá, né? Tipo estar numa festa Muito doida Cara, a sua cabeça Sua percepção vai pra um nível Completamente diferente Se tá num ambiente que é ruim Sabe? Vai ser uma coisa ruim Tipo assim Como que foi pra você? A Ayahuasca? É Foi incrível A primeira vez foi muito massa A segunda vez foi médio bom A vigésima foi Não, só tomei duas vezes Porque a primeira vez O ritual lá Tinha o nome do amor e perdão Eles tinham um tema lá E realmente Tive a miração, sabe? O que eu me liguei logo de cara Foi que assim Toda vez que eu tentava Racionalizar o que tava acontecendo Eu sentia vontade de vomitar E daí eu falava Não, eu só tenho que curtir Daí ficava de boa Daí eu entendi isso rápido Então eu fiquei curtindo Mas veio muita coisa Na minha cabeça Assim, tipo De acontecimento mesmo Da minha vida Mas era numa velocidade Que eu não sei explicar E era assim Vamos supor Eu vou falar Vai demorar mais Do que o que passou na cabeça Ah, o meu pai Uma treta que eu tive com o meu pai Na hora que vinha Eu entendia o que aconteceu E parece que resolvia Sabe? Caramba E parece que resolvia Um checklist É, mas tudo muito Muito, muito rápido E no final O cara tinha lá Uma fogueira Que eu fiquei brisando Na fogueira Que até hoje É a melhor sensação Que eu lembro Assim, eu falo Gente, aquela fogueira Era tudo assim pra mim Ele mexendo Tinha um jeito de mexer assim Falei, nossa Tô pirando isso daqui Foi muito da hora E a segunda Era mais frio Porque era Era uma coisa mais ligada A A Como é que chama? Satanismo Exatamente A gente teve que sacrificar Uma pessoa Eu não achei que fosse Não É um santo lá Guerreiro Que eu esqueci agora o nome Que tem Faz até X Mas ele é da guerra Não, era um santo católico mesmo Esqueci agora Ah, chama o São Jorge Não, mas deve ser Seu Jorge É, Seu Jorge Agora é junto Burguesinha, burguesinha Eu falei, nossa Seu Jorge Mas daí era muito duro Sabe? Tipo Eu sentia mais frio Do que da outra vez E eu via umas coisas Que chegou uma hora Que na minha cabeça Eu falei assim Olha, não estou entendendo Arcanjo Miguel Eu falei Eu lembro que eu pensei Desse jeito Eu falei, olha Não estou entendendo Se vocês precisam usar Minha alma Eu vou dormir Daí eu peguei Deitei e dormi E foi assim Rolê Acordei meio assim Tipo Foi uma experiência Achei duro Sabe? Assim Eu não sei explicar Mas nenhuma delas Eu tive bad Ou vomitei Ou expurrei Tem uma galera Que comita E o craque Como foi pra você? E o craque? Você já usou Alguma coisa psicodélica? Só rachixe Rachixe Só que eu fumei muito Daí foi a minha onda errada A primeira onda errada minha Foi com rachixe É, com rachixe mesmo Só que com cachaça Ah Aumentando Rachixe, porra É, eu acho que maconha Ela É, na realidade Eu fui entrei na onda E deu a onda errada Então, porque muita gente Quando procura droga Eles já estão Num estado fragilizado Provavelmente Psicamente Eles já estão Fudidos Ou estão Desesperançados Ou estão meio quebrados Por dentro Querem fugir também Querem fugir E vão pra essa parada E aí é ruim É o Winehouse Que o diga, né? E ela nem tava tão Ah, o relacionamento dela Ah, o relacionamento Foi o que pegou E deve ser foda, né? O álbum que ela mais fez sucesso Era retratando Todo o relacionamento dela Que foi Back to Black E ela não tinha A inteligência emocional De saber lidar com isso E depois mesmo Separando Ela tinha que cantar Isso eu acho que foi Pegando pra ela Assim Quer dizer, não sei Tô deduzindo aqui Uau, nossa Eu tava assistindo Um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver Mais cortes como esse Se inscreve aí No nosso canal de cortes Porque senão Me disseram aqui Que vão sequestrar O Bento Ribeiro Peraí, eu?